A receita de hoje é queijo mussarela empanado e frito. Este é o canal Malu Visita e eu sou Malu Rodrigues. Sem demoras, vamos direto à receita então. Nós faremos uma mussarela empanada na farinha panko e frita. Na realidade, esse prato é um prato francês, da culinária francesa tradicional, que é feito com camambé, mas nós faremos com queijo mussarela saboroso. Bom, eu tenho aqui, gente, duas maçãs e duas pimentas dedo de moça, que nós vamos fazer uma geleia rapidinho para acompanhar o nosso queijo. Então vamos lá? Depois de descascada, a gente vai ralar sem chegar nas sementes, tá? Só essa parte, a carne aqui da maçã. Numa panela, nós vamos colocar, olha, meia xícara de açúcar, meia xícara de água. Vamos levar ao fogo, dissolver o açúcar para formar uma calda e acrescentar a nossa maçã. Eu vou usar duas pimentas dedo de moça sem semente. Se você quiser, você pode deixar a semente, mas aí vai ficar bastante ardida a geleinha que nós vamos fazer para acompanhar o nosso queijo. Calda pronta. Na realidade, eu só derreti a manteiga, né? Mas é uma calda. Vamos colocar, então, nossas duas maçãs raladas e as nossas pimentas dedo de moça. Gente, eu tenho aqui uma mussarela saborosa, que eu sempre uso produtos saborosos nas minhas receitas. Gente, agora eu vou temperar a minha pâncoa com sal e pimenta, meus ovos com sal e pimenta e a minha farinha de trigo com sal e pimenta. O empaná é muito simples. Farinha, ovo e pão. Empanar com pão é maravilhoso. Como a gente quer uma camada bem crocante do lado de fora, nós vamos de novo para o ovo. E novamente para pão. Geleia pronta. Vamos montar o prato. Viu só que releitura bacana de um clássico francês? Sensacional, né? Feito com queijinho de produção brasileira, maçãzinha brasileira também, pimenta dedo de moça brasileira. E você sai assim, ou você pode servir como entrada, como as torradas, ou você pode servir como uma poção, como uma poção com uma cerveja bem gelada. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe aqui embaixo o seu comentário. Vejo você na próxima receita.